Música Representando a equipe Wi-Fi, a aluna Nicole de Oliveira Proença. Ela tem 5 anos e está no pré-escolar. Sua comida preferida é arroz com brócolis, frango e salada. Seu desenho preferido é Xirra, a princesa guerreira. Ela adora brincar de esconde-esconde e quando crescer, ela quer ser policial. Nas horas vagas, o que Nicole mais gosta de fazer é dormir. Uma chuva de likes para Nicole, pessoal! Música Esse senhorzinho é lindo demais, sô! Esse senhorzinho tem nome? Sim! E como é o nome do senhor? Felipe Dias Veronei E qual é a sua idade, senhor Felipe? Quatro anos E que série o senhor estuda, sô? Pré-escolar E qual é a sua comida preferida? Macarrão Macarrão puro? Macarrão com molho beijo Uai, sô! E tem um desenho que o senhor gosta mais que os outros? Pista de brum e você E qual é a sua brincadeira preferida, Felipe? Pré-escolar A cabeça O que o senhor deseja ser quando o senhor crescer, senhor Felipe? Um abertureiro Osso E o que o senhor gosta de fazer nas horas vagas? Brincar Muito bem, vamos despedir do pessoal E aí E aí E aí E aí Obrigado.